O resultado é esse brilhante para dar as espelhas. O nome do Jaime Piena, o Nassif, a Marademar, o Vitão, o nosso track de bola. E agora as crianças cantando ele, com a Badeira. E agora a produção brígula, as penicípulas, os amandadinhos. E também a banda não vê a música. E de muitas festas populares. E agora a bala, a empresa de São Paulo e o Amar, o nosso. E o grupo de artigos realizados, profeitos do Banjo. Seria o presidente da coordenação com barragem, a presença de todas as festas. Dizendo toda a energia, toda a cultura. E a cidade de Rio, nós temos também as trações regionais de São Paulo e em toda a região. E hoje, todo o estado de São Paulo, e eu queria ressaltar essa imagem. A barriga dos grupos e os pausos, com a luz. E o sítio do Brasil, que está presidindo o trabalho pela Badeira, a nossa cidade. E hoje, o Jornal, o centro da Badeira e o grupo de artigos. Música 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 Música